3, 4! 3, 4! 3, 4! Ficou muito bem, não é bom falar com vocês. De cara, 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 de cara. De cara, de cara, de cara, de cara, de cara. De cara, de cara, de cara, de cara, de cara. E o seu melhor que deu o teu dinheiro pra ele na cidade. Fico até nervoso pra falar. Porque aqui já o espaço pra ser o seu dinheiro. O Alifang, todas as merdas. 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 E a gente também. Vamos tocar um último som. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo todo mundo se quebrando. Porque as merdas caçam. Inferno, o planeta nesse lugar. O Alifang! O Alifang! Açao 400... O Alifang! Açao 400... Açao 200... Integradaăng Açao 400... E a coisa fama! Açao 14... Açao 11... M holdiaivamente. Aber a posição 15... E a coisa não tem elas... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL